Olá pessoal, eu sou a Vanda Artesanato, mais uma vez vou fazer um vídeo aqui para vocês mostrando esse tapete aqui ó, eu vou dar o passo a passo dessas flores aqui tá, para fazer esse tapete, vou ver se eu consigo porque meu celular não é muito bom para dar videoaula não pessoal, tá bom, vou colocar ele aqui, eu vou dar esses square aqui ó, vou passar, vou fazer o passo a passo dessa flor aqui, fazer os square, para fazer o tapete igual aquele lá tá, vou fazer o passo a passo desse square aqui tá bom pessoal, materiais né, eu vou trabalhar com a linha, com a linha rosa, aguia 3,5, tesoura para arrematar né, vou fazer um anel mágico aqui ó pessoal tá, bom, quem não saber fazer o anel mágico pessoal é, faz aí 6 correntinha tá bom, eu gosto fazer o anel mágico porque fica bem fechadinho aqui ó, o circo aqui ó, fica bem fechadinho, aqui dentro desse anel mágico nós vamos fazer 16, é, quatro, quatro petra, não 16, eu tô pensando que eu vou fazer o circo ó, fazer três pontos altos, ó pessoal, fiz assim ó, três pontos altos, duas correntinhas, correntinha, vou fazer aqui mais três pontos altos aqui para fazer o leque, tá bom, ó, ficou assim o nosso leque pessoal, ó, ó, tá, agora duas correntinha, vamos fazer mais três pontos altos aqui, não repara minhas unhas não pessoal, minhas unhas tá tão feia, eu passei uma tinta no cabelo, fiquei com as mãos tudo preta, ó pessoal, ficou assim ó, um leque aqui, outro aqui, mais três pontos altos, vou fazer mais duas correntinha e mais três pontos altos aqui para nós fechar o nosso circo aqui, ó, ó, ficou assim ó, três leque, um, dois, três, aqui, tá, ficou assim, agora nós vamos puxar aqui ó, ó, ele fica bem fechadinho ó, tá, agora nós vamos fazer mais duas correntinha para nós fechar aqui, uma, duas, vamos fazer um ponto baixo aqui ó, ó, ficou assim, tá, agora nós vamos encaminhar até um ponto baixo até aqui no outro leque ó, agora nós vamos subir uma, duas, três correntinha, aqui nós vamos fazer um leque aqui tá, três pontos altos, ó, duas correntinha, agora aqui nós vamos fazer mais três pontos altos aqui, nós formar o leque, ficou assim, tá, nós vamos fazer quatro leque desse aqui, agora vamos fazer duas correntinha, vou fazer mais um leque para vocês verem, tá bom pessoal? três pontos altos, três pontos altos, ó, mais duas correntinha, e aqui nós vamos fazer mais três pontos altos para formar o leque aqui, ó, vai ficar assim, tá, aí vocês faz mais dois aqui, igual esses, e vou fazer os meus, vocês faz os seus aí, eu já volto, tá bom? aí pessoal, fiz as quatro, as quatro lequinhos, agora vou terminar aqui, vou fazer duas correntinha, e vou fazer o acabamento aqui, ó, ficou essa flor quadrada, tá, ela é rasteirinha, você pode colocar em caminho de mesa, em toalha, tá bom? agora nós vamos, arrematar aqui, para nós fazer, as folhas, vou pegar, a agulha aqui, e já volto pessoal, ó, aqui, atrás, vocês, tem essas agulhas aqui, ó, nessas lojas de armarinho, vende essas agulhas, para arremate, tá, se não tiver, faz com agulha de crochê mesmo, ó, e vocês passam aqui dentro, vão fazendo toda a volta, aqui vocês recortam, aqui vocês fazem a mesma coisa, tá, passando, o fio aqui dentro, e puxa, aí fica assim, agora nós vamos fazer, as folhas aqui, tá pessoal, vou pegar o verde, esse barbante, esse barbante aqui, ó, é o número 6, também, deixa eu pôr aqui no chão, tá melhor, aqui vocês, vocês, façam um nózinho, em qualquer lugar aqui, da pétala, vou dar dois nózinhos aqui, ó, para ficar mais seguro, um, dois, três, três pontos altos, para subir, e vamos fazer, três pontos altos aqui, para nós formar, o nosso leque, uma, duas correntinhas, mais, três pontos altos, mais, três pontos altos, estou fazendo essa florzinha rasteirinha, pessoal, porque me pediram aí, tá, no comentário, me pediram, para mim passar, fazer o passo a passo dela, tá bom, aqui vou pôr só um, pôr dois não, uma correntinha, mais, três pontos altos aqui, ó, vai ficar assim, tá, duas correntinhas, e aqui dentro, nós vamos fazer, três pontos altos, para nós começar, o nosso leque, igual, nós fizemos aqui, uma, duas correntinhas, mais, três pontos altos, ó, vai ficar assim, pessoal, ó, tá, aqui, nós vamos fazer, toda a nossa volta, igual, nós fizemos aqui, tá bom, vou fazer mais um aqui, para vocês verem, ó, vai ficar assim, nesse intervalo aqui, só coloca, três pontos altos, tá, e aqui, nós fazemos um lequinho, três pontos altos aqui, mais um lequinho, aqui nesse intervalo, mais três pontos altos, eu vou fazer os meus aqui, você faz os seus aí, aí eu já volto, aí pessoal, ficou assim, agora eu vou terminar esse aqui com vocês, ó, vou fazer três pontos altos aqui, nesse intervalo aqui, tá, uma correntinha, ficou pronto, a nossa florzinha, aqui, do square, tá, agora vamos arrematar aqui, agora vamos pegar, agora vamos pegar, a agulha, de remate, e vamos passar aqui dentro, ó, tá, ficou pronto, o nosso square, tá bom pessoal, aí vocês colocam no tapete, esse aqui já tá, começado a fazer o tapete, aí, eu não vou ensinar para vocês, porque, meu celular aqui, não aguenta fazer vídeo muito longo, porque, ele, ele trava, tá bom, se alguém gostou, comente aí, se inscreva no meu canal, para quem não é inscrito, tá bom, e, qualquer coisa, comente aí, que eu, volto a fazer, videoaula novamente, com as florzinhas, com esse square, um beijo, até o próximo vídeo, tchau, 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 e aí,